É, porque eu tô querendo ficar mais profundo. Entendi. Eu também quero ficar mais profunda, mas é outro tipo de profundidade que eu tô querendo, tá, querido? Vem cá, dá pra concentrar enquanto eu faço o meu trabalho? Agora você. Vamos lá, rapazinho. Afasta as pernas. Muito. Gente... Tirando casquinha dele, né? Tá tirando casquinha demais, que eu sei lá. Calma, que a gente... Ela... Ela tem que fazer isso, porque ela está procurando por um homem. Ai, vai achar o meu. Revista mais pra cá, senhor. Pra cá? É. Não, não, parou. Parou. Então, não, tá liberado. O rapaz tá liberado aí. Não tem volume nenhum suspeito. Não tem volume suspeito, não? Jéssica! Vou dar na tua cara aí. Hello. It's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... Tchau. Tchau.